Gênesis capítulo 16 Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de dez anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada a oeste seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, Meu agravo seja sobre ti, minha serva puseu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada a oeste seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, Tu és Deus que me vê, porque disse, Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Berla-ai-rói. Eis que está entre Cades e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de oitenta e seis anos, quando Agar deu à luz Ismael. Gênesis capítulo 17 Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, e se perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Que todo o homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de oito dias, pois, será circuncidado, todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem, incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será estirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração, Há um homem de cem anos, há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de noventa anos, e disse Abraão a Deus, Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto? E disse Deus, Na verdade, Sara, tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. Doze príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o homem entre os da casa de Abraão. E circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de noventa e nove anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de treze anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, e os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis, capítulo dezoito Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis três homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Abraão, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, Assim faze como disseste, e Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe, Amassa depressa três medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, Onde está Sara, tua mulher? E ele disse, Eila aí na tenda, e disse, Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o senhor a Abraão, Por que se riu Sara, dizendo, Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, Não me ri, porquanto temeu. E ele disse, E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o senhor, Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do senhor, para agir com justiça e juízo, para que o senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o senhor, Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do senhor. E chegou-se Abraão dizendo, Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver cinquenta justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o senhor, Se eu em Sodoma achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, Eis que agora me atrevi a falar ao senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de cinquenta justos faltarem cinco, destruirás por aqueles cinco toda a cidade? E disse, Não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, Se porventura se acharem ali quarenta? E disse, Não o farei por amor dos quarenta. Disse mais, Ora, não se ire o senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali trinta. E disse, Não o farei se achar ali trinta. E disse, Eis que agora me atrevi a falar ao senhor. Se porventura se acharem ali vinte. E disse, Não a destruirei por amor dos vinte. Disse mais, Ora, não se ire o senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali dez. E disse, Não a destruirei por amor dos dez. E retirou-se o senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Gênesis capítulo dezenove. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo. E passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe, Onde estão os homens, que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora avó las trarei, e fareis delas como bom for, a ós vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, Sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló, Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, a Oas, que haviam de tomar as suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador a Oas, olhos de seus genros, e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, Ora não, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça a ós teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe, Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade, de que falaste, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele. E as suas filhas com ele. E as suas filhas com ele.